Numa sessão com apenas uma sustentação oral, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 40 processos na tarde de quarta-feira, 21 de outubro. Foram julgados processos das pautas 144 e 149. O presidente do Tribunal, Conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão, que contou também com as presenças dos Conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso. Dos Conselheiros Substitutos, Flávio Luna, Maurício Azevedo, Vasco Cícero Jambo e Irani Júnior. E do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O advogado Mário Joaquim Neto fez uso da palavra durante o julgamento do processo de Acreúna. Confira o resultado no site do Tribunal. Mais informações nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.